Fala, galera! Eu sou o Rodrigo Guimarães e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Grana no Bolso, tá, rapaziada? Seguinte, no vídeo de hoje vamos falar aqui sobre a queda do Bitcoin, né? Que chegou muito próximo dos 20% se você pegar a alta, de fato, a alta histórica do Bitcoin que aconteceu até a semana passada, você vai chegar ali no valor de 20%. Mas será que acabou a alta do Bitcoin? Será que teria estourado a bolha? Será que o FOMO, de fato, teria levado a criptomoeda a bater aquele preço? E será que ele vai demorar para bater novamente aquele preço? Bem, eu vou aqui dar a minha reflexão sobre o assunto e também mostrar o gráfico e tentar aqui traçar possíveis cenários que possam vir a acontecer com a principal criptomoeda e, claro, tentar aqui dar um tipo de explicação a essa abaixo, o que teria acontecido, o que teria motivado a queda do Bitcoin. Então já viu que esse vídeo está muito, mas muito completo, muito informativo, tá? Se você está com dúvida sobre o que teria acontecido com o Bitcoin, você vai tirar suas dúvidas. Então fica comigo até o final que eu garanto você. Não vai se arrepender e vai sair daqui muito bem informado, demorou? Agora é só um recado para aqueles que ainda não são inscritos aqui no canal para se inscreverem, além disso, darem um like e compartilharem com geral que é a melhor coisa que vocês fazem para ajudar o canal a crescer. E, claro, caso você também queira trocar alguma ideia comigo, ou então receber a notificação dos próximos vídeos aqui do canal pelo WhatsApp, é só adicionar esse número que está passando embaixo na sua tela, seus contatos, e mandar um oi, valeu? Recado dado, agora vamos comentar aqui sobre essa queda relativamente forte que aconteceu durante os dias de ontem, né? Algumas pessoas esperavam até uma queda mais acentuada quando já viu lá o preço começando a cair, mas pelo menos até o presente momento, né? Até a gravação desse vídeo que está sendo às 10h30 da manhã do dia 11 de janeiro de 2021, horário de Brasília, o preço do Bitcoin está cotado ali próximo dos 34 mil dólares. Claro que o preço pode continuar caindo, essa é uma notícia que não é lá das melhores para quem está comprado em Bitcoin, né? Inclusive teve uma operação que eu acabei fazendo que não deu lá muito certo, e eu acabei me ferrando no meio dessa operação. Claro que não foi um valor muito grande, foi um valor baixo, mas enfim, eu não gosto de ter nenhum tipo de perda, essa perda ali seria próximo de meio salário mínimo. Mas deixando esse papo de lado, vamos falar sobre o desempenho do Bitcoin, que assim, até a manhã de ontem o Bitcoin estava mostrando sinais de lateralização, vou até aqui mostrar o gráfico para que vocês vejam melhor. Olha só, se você pegar aqui o gráfico do Bitcoin, você vai ver que durante o período do dia 8 de janeiro, ali próximo das 7 da manhã, até mais ou menos meio dia do dia de ontem, né? Do dia 10 de janeiro, no domingo, você vai ver que o preço do Bitcoin formou um canal lateral. Então, o preço, ele quicou entre esse suporte dos 39 mil dólares até a resistência dos 41 mil e 600 dólares. Então, o preço pareceu uma bola de pingue-pongue, pulando aqui, né? Saltando entre essas faixas, entre esses patamares. Só que em determinado ponto, né? Entre as 4 horas da tarde até as 5 da tarde do sábado, eu já observei um ponto de indecisão no mercado. Isso geralmente não é muito bom, né? Os mercados qualquer deles, independentemente do Bitcoin, eles não gostam de indecisão. Ou o mercado, ele tá ali numa tendência de alta ou numa tendência de baixa. Mas quando tá lateralizado, geralmente, pessoas que participam daquele mercado tendem a não gostar muito e aquilo não é muito bom. E como você pode ver aqui, a formação de 2 de 2 dias que representam aqui a indecisão, né? Porque o preço, ele acaba finalizando a vela no mesmo ponto de iniciação. Então, o preço, ele não caminha pra nenhum dos lados. Você vê até que a formação aqui de um 2 de verde e um 2 de vermelho, que em tese se poderia representar ali uma pequena valorização, uma pequena desvalorização. Mas nesse caso aqui, essa valorização ou desvalorização seria bem irrisória pra ser considerado algo palpável. E logo em diante, você vê algumas velas bem parecidas com 2 dias, né? Só que não seria considerada 2 dias, porque ainda chega a ter um determinado corpo. Mas é um corpo bem minúsculo, bem fino. E logo em seguida, olha só o que acontece. O preço, ele acaba derretendo. Claro, isso aqui poderia ser explicado, né? Por uma transição das pessoas que investem em Bitcoin pra outras criptomoedas. Como, por exemplo, vemos aqui algumas altcoins durante os dias de ontem se valorizarem bastante, como, por exemplo, Dash e Litecoin. A Dash chegou a valorizar 100%. Chegou ali próximo dos mil reais. Claro, né? Logo em seguida, teve ali a sua correção. Mas teve uma boa valorização e deve ter sido proveniente dos investidores de Bitcoins que quiseram, né? Ter ali uma valorização com outras altcoins. Até se chegou a questionar se a temporada das altcoins teria começado. Mas até o presente momento não temos ali nenhum tipo de informação, né? Nenhum tipo de dado que nos leve a tal conclusão. Eu acho que foi ali um pequeno pico de momento, até porque essas criptomoedas são muito influenciadas pelo Bitcoin. E com a queda do Bitcoin, logo essas criptomoedas acabam caindo também. E também, essas criptomoedas acabam sendo mais volátil que o Bitcoin. Então, a partir do momento que há um certo tipo de lucro, a partir do momento que uma altcoin acaba se valorizando bastante, bem acima do Bitcoin, eu acho que é o momento de realizar e não deve demorar muito. Porque essas criptomoedas são mais volátil que o Bitcoin, que já é, de fato, bem mais volátil do que os ativos financeiros tradicionais. Mas logo após a formação aqui desse padrão, né? Desse canal lateral, o preço acabou derretendo bastante, né? O preço, ele tentou romper aqui essa resistência dos 41.600 dólares. Ele acabou tocando uma, duas, três, quatro vezes e não conseguiu. E acabou formando aqui essa linha de tendência de baixa, onde já houve aqui um, dois, três, quatro toques. E possivelmente, podemos aqui ver um quinto toque em breve, tá? Claro que essa queda aqui, né? Pelo menos essa queda dessa LTB deve paralisar em determinado ponto. Mas isso não significa que o preço não pode continuar caindo em breve. Porque mesmo que essa LTB seja rompida, o preço pode continuar caindo, né? Isso aí, de fato, não seria impossível. Também não está descartada a possibilidade do preço do Bitcoin acabar retornando para patamares acima desse preço que ele já tinha tocado anteriormente. E agora? Será que o Bitcoin, ele vai passar a corrigir? Será que ele vai... Será que o Bitcoin vai continuar caindo? Será que o Bitcoin vai retrair essa baixa? Se de fato ele retrair essa baixa, para onde ele deve ir? Olha, primeiro, para que o Bitcoin retraia essa baixa, ele tem que romper essa linha de tendência de baixa como vocês estão vendo aqui. Depois disso, ele vai encontrar essa média móvel aqui de 200 períodos. Depois, ele vai encontrar, possivelmente, a média móvel de 50 períodos e depois a média móvel de 100. Depois disso, ele vai ter que passar aqui por essa nuvem negra de Itimo. Claro, se ele passar a valorizar bastante, coisa que eu não acredito que seja uma grande possibilidade no momento. Ele pode passar aqui entre a formação da nuvem branca e da nuvem negra, então teria muito menor dificuldade, mas caso essa nuvem negra acabe ficando mais espessa, vai ficar muito mais difícil para o preço do Bitcoin reagir a essa baixa. De fato, a maior probabilidade de agora é de baixa, até porque o preço já está muito valorizado, já está muito esticado. Claro que existem pontos aqui de retração, mas são tendências micro e não tendências macro. Então, são pequenas correções que não devem alterar, pelo menos por enquanto aqui, a tendência majoritária. Isso é preocupante para quem está comprado, é, mas é a realidade. Mas enfim, na minha visão, eu acho que o preço tem dois pontos críticos aqui, caso ele passe a corrigir. Mesmo que ele suba de forma alucinante, o nujo aqui o cenário, passe a voltar aqui à tendência de alta, que não está completamente descartado, claro que é muito difícil dado o cenário atual, mas não está completamente descartado, seria que o preço chegar aqui em 39 mil dólares. Depois de ele romper, caso ele rompa essa faixa, seria a casa aqui dos 41 mil e 600 dólares, que seria aqui a alta que ele não conseguiu passar, e o preço recorde do Bitcoin. Se ele rompesse todas essas casas, possivelmente ele fosse parar ali, próximo dos 45 mil dólares. Algumas pessoas deixam como estimativa ali, caso o Bitcoin volte a subir novamente, passe ali, a corrigir, passe de fato, a se recuperar dessa baixa, talvez um ponto, um pico máximo de 50 mil dólares. Então, talvez acima disso fique muito difícil do Bitcoin romper, não estou dizendo que esse vai ser ali o pico para todo o ano de 2021, não, talvez seja ali um topo local, até porque, de fato, eu acredito que o preço possa passar, claro que isso aqui é uma crença, rapaziada, isso aqui é uma crença baseada em fatores fundamentais, não em análise técnica, mas eu creio que o preço do Bitcoin pode, é claro que não é nenhum tipo de conselho de investimento, mas eu acho que o preço pode passar a romper essa faixa aqui dos 41.600 até o final desse ano, quiçá até o final do ano que vem, que é só tirar ali depois de um bom prazo, depois ali de um bom período e deixando ali essa quantia para o longo prazo. E claro que tem gente também fazendo trade, se engana quem acha que não está vendo trade com o Bitcoin, está vendo muitos trades, sim, se você pegar aqui, por exemplo, essa média de 50 que acabou segurando o preço durante todo esse período aqui do dia 5 de janeiro até agora, o preço do Bitcoin ele acaba rompendo essa média aqui às 7 horas da manhã de ontem, depois disso ele volta, ele tenta retrair, ele bate justamente aqui nessa média em confluência aqui com essa linha de tendência de baixo, o preço ele acaba caindo, rompendo aqui a média dos 100 períodos, depois disso ele tenta novamente fazer ali um tipo de pullback, faz aqui uma retração local, mas encontra aqui uma forte resistência nessa média aqui de 100 períodos, junto aqui em confluência com essa linha de tendência de baixa, logo em seguida o preço volta a cair de novo, é igual a faca quente cortando manteiga, essa média aqui dos 200 períodos que volta aqui a ser outra resistência em confluência com a mesma linha de tendência de baixa, então as pessoas aqui que observaram aqui essas pequenas retrações, elas acabaram comprando aqui, vendendo aqui, quando o preço bate aqui nessa média móvel junto com essa linha de tendência de baixa, aqui novamente, houve aqui essa confluência, pessoas venderam, aqui novamente, então as pessoas estão comprando aqui e vendendo aqui, comprando aqui, vendendo aqui, comprando aqui, vendendo aqui, mas voltando aqui para as notícias, vamos pegar aqui fatores fundamentais que levaram aqui a baixa do Bitcoin, que digamos assim seria aqui a maior queda nos últimos meses que o Bitcoin vem caindo muito, primeiro teria a questão dos mineradores que durante o mês de dezembro lucraram bastante, eu fui tentar realizar ali aquela transação que eu falei para vocês, que acabei perdendo ali cerca de 600 reais, quando eu fui realizar a transação, a taxa, digamos assim, mais rápida custava 424 reais, é isso mesmo que você está ouvindo, lembrando, aquela quantia era para transferir cerca de 1.700 reais, 424 reais para transferir 1.700 reais, aí é só você falar, mas porra Rodrigo, era só ter transferido ali, cara, na taxa mais rápida, mas também mais barata, sim, se eu escolhesse essa opção, ainda pagaria 232 reais, uma taxa muito, mas muito cara, então por eu ter escolhido uma taxa muito baixa, uma taxa bem mais barata do que isso, e a transação acabou não sendo pega, ficou presa no mempool, um erro muito trágico que eu acho que aconteceu com relação à rede do Bitcoin, foi ter trocado ali o tempo de expiração de 3 dias para 15 dias, porque o Bitcoin que é muito volátil, se a pessoa deixa ali a transação, se fosse uma transação maior, se fosse uma transação de 20, 30 mil reais, eu acabaria me ferrando de fato literalmente, e não teria o que fazer, porque os Bitcoins estariam lá paralisados, mas enfim, o fato é que esses mineradores que lucraram bastante já ficaram meio espertos, acabaram fazendo ali liquidações das suas posições no que tinham em Bitcoin, principalmente mineradores sul-coreanos que acabaram despejando seus Bitcoins em casas de câmbio sul-coreanas, bem antes até mesmo de mineradores de outros países, mineradores de países europeus e dos Estados Unidos, então isso já foi ali um sinal de que a alta do Bitcoin já estava próximo de ser de fato revertida, revertida, ainda não temos nenhum tipo de dado que comprove que a alta foi revertida de maneira categórica, de fato o preço ele pode se recuperar como dito para vocês com o mostrinho no gráfico de forma alucinada, mas digamos assim é uma possibilidade bem pequena da rapaziada, algumas pessoas já falam que a bolha do Bitcoin estourou, e sim, digamos assim, o FOMO que teria levado e teria sim contribuído para essa alta pode já estar de fato diminuindo bastante, isso pode ter levado ali um pequeno tipo de estresse ao mercado que pode continuar se agravando ainda mais. Como você pode ver aqui de fato os mineradores lucraram bastante, olha só esse gráfico, eles lucraram em dezembro de 2020 mais do que qualquer mês do ano de 2019 e do ano de 2018 só fica atrás de dezembro de 2017 e novembro de 2017 quando eles lucraram bem mais, mas digamos assim eles já viram ali um pequeno ponto de correção ou até mesmo um ponto de retração e não confundam os dois termos, uma correção seria uma retração menor seria uma correção de momento já uma retração seria de fato a reversão digamos assim daquela tendência de alta que vem de meses para cá. Você vê que os mineradores em conjunto se você pegar todos os mineradores somente com as taxas eles recolheram ali tiveram de lucro cerca de 68.3 milhões de dólares somente no mês de dezembro então foi ali uma quantia muito absurda que eles obtiveram com as taxas ali de transação de BTC mas será que de fato a bolha do Bitcoin estourou digamos assim para o ano de 2021? Olha, eu não acredito principalmente porque se você pegar ali o fator do Biden que acabou anunciando ali um tipo de pacote um tipo de auxílio financeiro de 3 trilhões de dólares claro que como já dito em vídeos anteriores efeitos econômicos não surgem do dia para a noite tem um tempo entre causa e consequência então vai demorar ali um certo tempo para que esses tipos de medidas surtam ali o seu efeito mas digamos assim eu acredito que uma hora mais cedo ou mais tarde vai acabar ali tendo seu impacto no Bitcoin o Bitcoin tende a valorizar somente por esse tipo de medida fora a aquisição ali por parte das empresas por parte dos investidores institucionais que pode fazer com que o preço da criptomoeda seja catapultado bem mais ainda e também aqui no Brasil dólar se você também levar em consideração o dólar afinal o preço do Bitcoin primeiro é cotado em dólares para depois ser cotado em reais também tende a valorizar caso o dólar se valorize então poderia ser até um tipo de ativo de hedge caso você não queira comprar dólares ou não queira armazenar dólares ou enfim esteja em eficácia de dólares na sua cidade você poderia claro não estou aqui recomendando nada mas caso você vislumbrasse ali um certo tipo de valorização do Bitcoin você poderia ter uma valorização dupla tanto em dólares quanto em Bitcoin caso o dólar subisse e claro você pegando aqui o modelo de stock to flow você vai ver que o Bitcoin ainda se você pegar agora o período de curto prazo digamos assim esse período que estamos o Bitcoin pode vir a chegar caso ele fique mais esticado ainda caso ele passe a reverter essa queda que vem acontecendo mas lembrando é de baixa possibilidade que isso aconteça mas caso isso aconteça o Bitcoin pode chegar ali entre os 50 a 53 mil dólares claro que nesse caso ele ficaria bem saturado portanto vamos continuar aqui de olho no Bitcoin vamos continuar ali observando os movimentos pois é galera por hoje é só espero que vocês tenham gostado não do que a gente está passando agora mas digamos assim de eu informar para vocês sobre o que que estaria acontecendo com as criptomoedas poderia ter gravado o vídeo ontem poderia mas a coisa ainda estava acontecendo eu poderia até ter mais views mas isso para mim não interessa porque eu poderia passar informação imprecisa ou informação errada e isso não é aqui o meu intuito afinal o Bitcoin naquele momento durante o dia da tarde de ontem parecia estar formando pullback para quem sabe passar a reverter mas de fato isso não aconteceu então eu preferi de fato as coisas se acalmarem um pouco para eu ter aqui um cenário mais preciso demorou rapaziada mas pois é galera se você gostou desse conteúdo peço novamente que você curta e compartilhe com o máximo de pessoas que você puder e nos vemos na próxima